A terceira música nem acabou E eu já tô lembrando da gente fazendo amor Eu geralmente do dedinho, nós, saiu o pé, mas tá no... Mas essa música não é essa, né? Essa música não é essa, né? Era nós três, é, era... Seria o ganor! Véi! Vai pra lá, que eu não sou pra caramba, só pra cá É, vai pra cá, tem dia, tem dia O coração não é...